Muita gente nesse momento está desesperada porque os cabelos estão caindo e não sabem o que fazer. Sem saber também que muitas vezes tem recurso aí ao alcance de suas mãos. Essa é uma receita feita com um ingrediente que você vai acrescentar no seu shampoo e vai recuperar seus cabelos. É uma receita que eu trouxe aqui no canal anteriormente e teve um feedback muito bom. Muita gente que estava sofrendo com a queda e com a quebra do cabelo teve seus cabelos recuperados. Lembrando que essa receita de uso tópico e toda queda de cabelo precisa ser investigada. Mas essa receita de qualquer forma vai fortalecer a raiz dos seus cabelos, evitando dessa forma que seu cabelo caia. Não se esqueça amigos de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Tá bom? Quanto mais like tiver nesse vídeo, mais eu vou trazer mais vídeos como esse. Comente aqui abaixo, deixe suas perguntas, dúvidas, sugestões de vídeo. Eu vou ler, leio todos os comentários. Vou te responder o mais rápido possível. E se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Agora amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula duas colheres de sopa de shampoo da preferência. Vamos usar nessa fórmula o óleo de coco. O óleo de coco contém um ácido láurico, vitamina A, contém poderosos ativos que vão fortalecer os fios dos cabelos, eliminar a quebra dos fios e também eliminar problemas do couro cabeludo, já que o ácido láurico contém ação anti-inflamatória, antibacteriana e antisséptica. Vamos usar somente uma colher de café. Misture bem os ingredientes. Você vai lavar seus cabelos com esse produto. Faça uma leve massagem no couro cabeludo e comprimento dos fios por cerca de 3 minutos. Depois disso, você vai enxaguar bem os cabelos para eliminar todo esse produto. É preciso repetir ao menos 3 vezes na semana para ter os cabelos mais fortes, um crescimento incrível e eliminação dessa queda dos seus cabelos. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau!